Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 18 de março. O Jornal TV Sul começa agora trazendo hoje para você. Tonin Supermercados implanta sistema de autoatendimento. E é um caixa que ele comporta no máximo 20 volumes de mercadorias e é prático e rápido. Cresce a procura por associações que oferecem proteção veicular. A alta dos combustíveis atinge diversos setores e pressiona aumento de produtos. Na culinária de hoje, você vai aprender a fazer um delicioso salpicão com leite de coco. E hoje tem as dicas também da nossa agenda cultural. O Jornal TV Sul começa em 30 segundos. E abrimos a edição de hoje falando de novidade aqui no mercado em Guaxupé. O supermercado está chamando a atenção dos moradores. É uma tecnologia que permite que os clientes possam passar as compras e fazer o pagamento sozinhos, sem precisar ajuda de um atendente.